A Secretaria de Saúde de Cuiabá já flexibilizou os documentos necessários para as pessoas que possuem comorbidades se vacinarem. Passaram a ser, além do laudo médico, a receita e também o prontuário como comprovante. Desde o início da abertura da vacinação para pacientes com comorbidades, a Secretaria de Saúde pedia um laudo médico para fazer a comprovação de doenças pré-existentes. Ainda assim, alguns pacientes têm procurado as unidades de saúde em busca desse tipo de declaração. É importante ressaltar o seguinte, gente, a lista deixa claro que a prioridade é para os casos mais graves de cada doença. Na fila das comorbidades, por exemplo, não vale uma asma leve, não vale também aquela pressão alta que pode ser controlada. O país ainda não tem vacina para todo mundo e quando uma pessoa fura a fila com laudo falso, pode estar colocando em risco a vida de uma outra pessoa que já tem a saúde mais frágil. O Sindimed está preocupado com a declaração de comorbidades exigidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá para que os pacientes tenham acesso à vacina contra a Covid-19. Bastante restritiva essa declaração, gera dúvida entre a própria classe médica, deixa restrições bastante severas, que dificulta a emissão desse documento. Os pacientes mais confusos ainda procuram as unidades de pronto atendimento e são encaminhados para os ambulatórios, onde o médico assistente tem acesso a informações que podem assinar essa declaração com mais propriedade. Acontece que pacientes têm ficado insatisfeitos, que essa situação tem gerado um conflito bastante grande de insatisfação, de constrangimento ao médico que nega esse atestado, porque a gente não quer negar um atestado. Por enquanto é isso, mais informações acesse leiagora.com.br